O que que te surpreendeu e o que que te decepcionou quando você chegou no poder? Agora que você virou deputado, você chegou lá e tal, e aí, muito prazer, aqui em Cataguirre, sair do holofote, dar porrada e virar vidraça. O que que ali você não sabia que era daquele jeito? A primeira coisa que surpreende e que decepciona é a burocracia, né? Como é difícil você... Quanto tempo você passa votando burocracia inútil, obstrução da oposição? Então, você fica duas semanas votando um projeto, porque você tem tantos instrumentos de obstrução na Câmara e é um problema que o Senado não tem e que o Congresso Nacional não tem, né? Pra quem não sabe, o Congresso tem três regimentos. Tem o regimento interno da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, que é pra sessão conjunta da Câmara junto com o Senado, que geralmente é pra definir o orçamento ou o veto de presidente. Só tem um requerimento de obstrução no Senado e um requerimento de obstrução no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, cara, são mais de 15 requerimentos de obstrução que a gente precisa votar pra cada projeto. Então, a gente vota uma vez o projeto e 15 vezes a obstrução ao projeto. E isso aí é realmente frustrante. É o que... Quando você vê um cara novo entrando, eu já vi várias entrevistas de cantor, de artista, que entrou, pô, quero entrar pra fazer uma diferença e tal, só que entra ali lá e é muito difícil. É isso que eles estão... Eles estão se referindo a isso de maneira simples, assim. É a obstrução, é o regimento, que é extremamente difícil. A média de um deputado aprovar um projeto de lei é cinco anos. É isso aí, Diego. A partir do segundo mandato. A parte humana não é menos assustadora pessoalmente? Ou seja, aqueles caras que na internet você acha que vão te pegar e vão te esganar quando você encontra pessoalmente, você aperta a mão, você vê que não é daquele tamanho a rivalidade? Exatamente. Não, isso com certeza. Isso com certeza. E eu vejo muito... Tanto que viralizou no passado, uma foto que eu estava lá tomando café com o Freixo. Se o senhor ainda fazer um campeonato de FIFA Soccer com o Freixo, que eu sei, pô. Se o senhor tem campeonato de FIFA online com ele. Ah, que FIFA? Pelo amor de Deus. FIFA é jogo de Rica Perrone, né? Para que eu vou... Ó, Rica, segue meu raciocínio aqui. Vai, o Minecraft. Por que... Não, o que não me respeita, não é Minecraft. Por que diabos eu vou jogar um jogo de futebol no videogame, que é uma coisa que eu posso fazer na vida real, né? Não pode ser japonês, cara. Não pode, irmão. Rica, posso te chamar lá e fazer na vida real? Se eu tenho a oportunidade de, mano, montar num dragão, de soltar umas magias, que isso aí não dá para fazer na vida real. Japonês, eu vou explicar uma coisa para você. Você é muito novinho ainda. Montar num dragão é uma coisa que em alguns momentos bêbados na vida você vai fazer. Sobre jogar futebol, você é japonês, você não vai fazer. Em relação a soltar magias depende do que você come e você solta também, japonês. Você está muito ainda. Vem cá, tu. Que piadinha de tiozão, hein? Que piadinha de tiozão. Foi foda essa, né? Estou com 40, me deixa, porra, caralho. Por que eu não posso fazer piada de tiozão? Tem 41 já. Por que é que... Existe um grupo de WhatsApp com o Freixo, Joyce ou Elenda, essa porra? Tem. Não, mas tem vários. Mas você fez um com eles, tá? Tem também. Tem sim. Amiguinho. Não, pô. O grupo de WhatsApp você tem com todo mundo. Até outro dia, eu debati com o Bibo Nunes na rádio Bandeirantes e ele falou, é, você está no grupo de WhatsApp com o Freixo. Eu falei, o Bibo, o Bibo, você vai vir com essa para cima de mim? Outro dia, eu vi você no plenário fingindo brigar com a Benedita da Silva. depois que você saiu do microfone e você foi lá abraçar, beijar ela, contar uma piada, os dois riram junto e foi tomar café junto e depois que você saiu da sessão, você foi tomar chope com o Petista e você vem falar que eu porque eu tenho um grupo de WhatsApp em que eu discuto matéria de plenário com o Freixo e com a Joyce e você vem falar que agora eu tenho um alinhamento e eu sou comunista. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Última pergunta. O que é mais importante para você? O MBL tem razão. A esquerda está longe do poder. Ou a direita comandar o país? Não, acho que no final das contas o que é importante é os ideais estarem é que também a direita está no poder, né? Mas de que adianta a direita estar no poder se isso for uma direita autoritária e corrupta? Não adianta nada. O que adianta o MBL ter razão se essa razão é sobre uma coisa que é ruim? Por exemplo, o MBL tem razão ao criticar o Bolsonaro. Beleza. Mas eu gostaria muito mais se o MBL não tivesse razão e que o governo Bolsonaro tivesse bem. Imagino que todos nós gostaríamos. Então eu preferiria não ter razão, Itália, e estar com o país melhor do que estar com a razão e estar vendo o país afundar. Você mantém os 8,5% para o Maia? Não, não mantenho. Não mantenho porque foi para aprovação da reforma da Previdência na época e ele fez muito mais do que o Bolsonaro mas logo depois de pautar o fundo eleitoral de pautar o fundo partidário e de pautar a lei dos partidos mais importante que para mim foi o mais grave não, não mantenho. Você vai regar as notas mesmo? Que é isso mesmo? Vou, com certeza. Vai regar? Nunca mais vou participar de programa de quadro nenhum de nota. Só para as pessoas saberem eu conheci você e o Arthur aqui é um lado pessoal me pareceram pessoas super bem intencionadas e ao contrário do que muita gente diz o seu discurso em relação a primeira entrevista que você me deu com o Bolsonaro não é incoerente. Você disse que você não era a favor e que não ia dar certo. Então as pessoas eu faço questão de dizer isso porque eu recebo toda hora o vídeo de você falando falando mas ele era a favor do Bolsonaro não é durante a entrevista ele disse que ele não é que ele acha que não vai dar certo. Então eu gostaria de fazer isso aqui por justiça porque às vezes eu vejo você só tem algumas porradas que você merece mesmo mas essa aí você não merece essa daí não é justa. Exatamente e é engraçado que é o que você falou o título inclusive para você me ferrar você botou de título na época que o Bolsonaro estava popular lá para ganhar a eleição você já botou quem falou que o governo Bolsonaro seria péssimo se fosse já para me ferrar já botou isso de chamada e foi exatamente isso que eu disse e justamente nessa época eu apanhei muito e até apanhei muito também por na época a Alckmin ou Bolsonaro eu falei a Alckmin e também esse foi o corte que meu Deus do céu eu recebi na campanha bombardeário bombardeário isso daí e aí é uma hipocrisia gigantesca desse pessoal porque na época da campanha do Bolsonaro falaram ah não está com o Bolsonaro não vou votar em você depois da campanha falaram ah só se elegeu porque estava com o Bolsonaro falou meu irmão na campanha toda você ficou me enchendo o saco porque eu não estava com o Bolsonaro que você não ia votar em mim que você ia fazer a campanha contra mim depois que eu me elegi você ia falar que eu me elegi nas costas do Bolsonaro que vergonha na sua cara isso também é mentira porque vocês apoiaram o Bolsonaro no segundo turno e a sua eleição era o primeiro então isso também não é não é muito honesto por parte das pessoas não é muito evidente do Bolsonaro não é muitoji..